Todo mundo junto aí com sucesso assim vai! De um lado sou apaixonado, do outro sou desapegado Um lado de mim é romântico, do outro tô sempre largado E assim vou vivendo a vida, todo dia esse é meu lema Com os amigos eu vou pra balada, com a namorada eu vou pro cinema Eu fico sempre dividido, eu não sei qual dos dois é melhor De um lado escuta Jorge e Matheus, do outro vai nele porró Metade puxou a mamãe, a outra metade puxou o papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais E metade puxou a mamãe, a outra metade puxou o papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais De um lado sou apaixonado, do outro sou desapegado Um lado de mim é romântico, do outro tô sempre largado E assim vou vivendo a vida, todo dia esse é meu lema Com os amigos eu vou pra balada, com a namorada eu vou pro cinema Eu fico sempre divertido, eu não sei qual dos dois é melhor De um lado escuta Jorge e Matheus, do outro vai nele porró Metade puxou a mamãe, a outra metade puxou o papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais Metade puxou a mamãe, a outra metade puxou o papai Um lado de mim é santo e o outro é o quê? E metade puxou a mamãe, a outra metade puxou o papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais Um buracão pra machachar